Reforma Tributária. Membro titular da Comissão Mista da Reforma Tributária, o senador Wellington Fagundes, do PL, garantiu que o setor produtivo de Mato Grosso terá voz nos debates. Nesta sexta-feira, ele se reuniu aqui em Cuiabá com os presidentes e dirigentes de entidades representativas da indústria, comércio, agricultura e pecuária. E é com ele que nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcio, e a todos os telespectadores. Senador, o que é que esses líderes aí, desses vários setores da economia, estão querendo na reforma tributária? É lógico que baixar imposto, não é? É importante dizer que nós temos hoje no Brasil, né, Lúcio, uma carga tributária alta, mas mais do que isso, nós temos um volume de impostos muito grande, isso pesa na burocracia, então o governo gasta muito do que se arrecada para arrecadar. E isso não vai lá para a ponta, que é o cidadão que paga o imposto e não vê o serviço público de qualidade. O empresário, ele quer facilidade não só no aspecto de ter condições de produzir e de gerar emprego, mas ele não quer uma burocracia tão pesada como existe hoje. Então, hoje é quase impeditivo para quem quer abrir uma empresa, para quem quer fechar uma empresa, e quem quer também gerar novos empregos. Sobre a folha de pagamento é um absurdo, os impostos, o volume de imposto é muito grande. Por isso, eu acredito que a reforma tributária é o passo mais importante que nós vamos dar para gerar emprego, para fazer a economia brasileira movimentar. E qual reforma tributária vai ser aprovada? A do Congresso ou a do Palácio do Planalto? Bom, nós temos, na verdade, duas propostas, uma da Câmara, outra do Senado, e o governo deve mandar, a semana que vem, uma proposta na visão do governo. E claro que isso será discutido com todos. Por isso, nós fizemos, como é importante dizer, que foi montada agora, criada e já instalada a comissão mista da reforma tributária. São 25 senadores e 25 deputados federais. E de Mato Grosso tem o deputado Neri e eu no Senado representando. Então, vamos agora, junto com a sociedade, por isso fiz essa primeira reunião aqui hoje, que é importante a gente ouvir a todos, ouvir aqueles que estão gerando emprego, ouvir os trabalhadores, para que a gente possa fazer uma reforma brasileira, uma reforma que atenda o Brasil, mas também nós temos que atender as regiões. E Mato Grosso, nós estamos em duas situações. Nós pertencemos à região centro-oeste e também pertencemos à região amazônica. Então, isso, por um lado, é muito bom, porque se nós somarmos aquela representatividade pequena que temos na Câmara, porque a representação na Câmara em relação a São Paulo, por exemplo, enquanto Mato Grosso nós temos oito, São Paulo tem setenta. Então, já no Senado, não. São três senadores por cada estado. Então, se somar a bancada do centro-oeste com a bancada do norte, no Senado nós temos mais de 40%. Então, aí que é importante, então, essa discussão ser feita do ponto de vista do estado de Mato Grosso, da região centro-oeste e também da região norte. Senador, uma outra questão aqui que tem gerado aí, mas muita, muita reclamação, é sobre essa concessão aí da BR-163, né, que está sob a responsabilidade da Rota Oeste, uma empresa ligada ao grupo Odebrecht. Agora é o seguinte, todo mundo reclama de que o seguinte, de que paga o pedágio e não está tendo o investimento que deveria ter aí na BR, não é? E aí, o que fazer? Dá para romper isso? Dá e tem que romper. Já passou da hora. Felizmente, ontem nós tivemos uma boa notícia. O Supremo Tribunal Federal, ele votou, por maioria, homologando, então, a lei que permite com que se façam as novas prorrogações. Então, isso vai atingir Mato Grosso em duas áreas extremamente importantes. Em relação à rodovia, vai permitir, então, que o governo possa, com isso, trocar o controle acionário, tirar o Odebrecht e tem vários outros grupos interessados, porque Mato Grosso está crescendo muito, o volume de transporte muito grande e a BR-163 é a mais importante. Então, isso é um trabalho que agora vai permitir com que a gente busque outros concessionários, outras empresas, outras... E o que fazer com todo esse dinheiro, essa montanha de dinheiro que o cidadão pagou e não recebeu o benefício? Na verdade, a falha é de dois lados. O governo federal prometeu fazer o financiamento e não cumpriu. E a empresa também não teve os recursos necessários para fazer as obras. O que a empresa fez foi a duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis... E sobrou, a conta sobrou para a sociedade. Não, não, essa conta foi... Não, pagou o que não... ela pagou lá o pedágio, mas não recebeu o serviço? Não. Está caindo dentro do buraco ainda? Parte dos serviços foram feitos. Da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis foi duplicado. E também a implantação das praças de pedágio com alguns outros pontos. E a manutenção. Porque uma concessão não é só as obras também. A manutenção, o atendimento ao cidadão, por exemplo, o número de acidentes diminuiu muito. Ou seja, nesses trechos que foram duplicados, mais ainda. A Rondonópolis, Cuiabá, o número de acidentes diminuiu mais de 80%. Então, tem também um atendimento ao cidadão. Agora, precisa concluir as obras. Porque, realmente, quem está pagando o pedágio não pode ficar satisfeito em ver as obras não concluídas. E, principalmente, o trecho aqui de Cuiabá até Sinop. Só tem um trecho ali de Rosário e Aposto Gil que está duplicado. O restante ainda precisa ser duplicado. Então, com essa possibilidade, nós teremos, então, eu acho que a médio prazo, a possibilidade, então, de outra empresa assumir e, com isso, as obras serem retomadas. E um aspecto também muito importante com essa decisão do Supremo é em relação à ferrovia. Isso, então, vai permitir com que se assine o contrato da prorrogação da Malha Paulista em São Paulo. E aí, teremos, então, o avanço da ferrovia de Rondonópolis a Cuiabá e de Cuiabá até o Nortão, em Lucas, Sorriso, aquela região. Então, também, essa decisão de ontem, do Supremo, eu acho que é uma boa notícia, principalmente em relação à ferrovia, que é uma luta, uma bandeira de todos nós, ela chegar a Cuiabá e atravessar o estado de Mato Grosso. Senador, falar um pouquinho aí dessa mais recente crise entre o Congresso e o Palácio do Planalto. O general Augusto Heleno, ministro do presidente Jair Bolsonaro, disse o seguinte, Olha, o governo não pode mais se render às chantagem dos congressistas por conta das emendas parlamentares, do orçamento impositivo. E aí diz o seguinte, que os congressistas querem gerir 30 bilhões de reais. Por que isso? Porque a nossa Constituição, infelizmente, é uma Constituição parlamentarista e com um sistema presidencialista. E isso leva, então, a essa situação de discussão e, às vezes, até de choque. O que existe hoje é aprovado pelo Congresso, um orçamento impositivo. Ou seja, esses recursos, de acordo com as emendas, o Congresso coloca para o Executivo e o Executivo tem que executá-las. Mas fazer obra é tarefa do parlamentar? Não, é só de designar a dotação orçamentária. Quem executa é o Executivo. Continuará sendo feitas as obras pelo governo federal, pelos governos do estado ou também pelos municípios. Aliás, eu defendo que, na verdade, a maioria dessas emendas são feitas para execução nos municípios. É lá no município que as pessoas estão. É muito mais fácil de ser fiscalizado o recurso quando ele é feito no município. Porque está ali os vereadores, está a sociedade, o Ministério Público. Então, as obras, normalmente, na ponta, elas têm o melhor resultado. A gente, eu li aqui agora há pouco, um destaque do portal Gazeta Digital, uma declaração da senadora Selma Arruda, dizendo o seguinte, olha, esses 30 bilhões aí é para a prática de corrupção, para comprar voto, para fazer rachadinha. Então, as denúncias aí, em cima disso, passam por essa área também, não é, senador? Ela fez as suas emendas. Ela alocou, como todos os outros. Se ela entende assim, é preocupante, porque ela participou do orçamento e também executou as emendas. Eu não fiz emenda para corrupção. Eu fiz emendas para colocar, para fazer obras de escolas, estradas, creches. É assim que eu trabalho e sempre trabalhei. Então, se alguém faz uma emenda e depois vai denunciar, tem que tomar cuidado. E tem que ser fiscalizado. Por isso eu disse que a obra no município é mais importante, porque a fiscalização é mais forte por parte da população. E como que o Congresso reage diante dessa fala tão dura do general Augusto Heleno, dizendo o seguinte, olha, os congressistas querem chantagear o Palácio do Planalto e nós não podemos mais aceitar isso. O general, inclusive, está sendo convocado para ir ao Congresso Nacional e fazer as respostas do que ele disse, se ele afirma isso, como é que é e a relação do Congresso. Mas precisa? Foi gravado? Ele falou? Mas ele tem que dar justificativas. O Congresso existe para isso. Ele vai lá dizer de que forma ele falou e como ele pensa. E aí será analisado. O Congresso não faz esse tipo de pressão, senador? A execução das emendas parlamentares está na Constituição. Isso é votado, né? Isso tem audiências públicas. Os parlamentares não só vão nas bases, como também tem as reivindicações da sociedade. Por exemplo, ontem eu vi lá em Sorriso, tivemos lá lançando uma obra que é do Hospital do Câncer. Atendimento, uma ONG, uma organização não governamental, que vai atender 20 municípios. Sabe qual o valor? 800 mil reais para atender 20 municípios. Sabe quem vai gerir? A sociedade. Então, o parlamentar que está na base, que vai lá visitar, tem essa possibilidade de ouvir. E às vezes lá em Brasília, um ministro, como é o caso do general, hoje ele é ministro, né? E a maioria dos ministros não vem aqui na base, não conhece a realidade. E às vezes, então, uma pequena obra, ela faz a mudança de uma cidade, de uma sociedade. Senador, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Por isso que eu sou municipalista convicto, viu? Eu entendo que o parlamentar tem que visitar as bases, conversar e ouvir o cidadão. E não deixar só o ministro lá em Brasília, no ar-condicionado, decidir. Obrigado.